Nem sempre as coisas acontecem conforme o planejado Estou em quatro paredes, camisa de força não é suficiente Não quero esses niggas na frente, eu fico nervoso vos tiro os dentes Chegas na farmácia, meu remédio não tem Tô a mandar na praça e tu sabes muito bem Não quero conversa pá, não tô bem na cabeça pá Se te metes comigo, coitado de ti, viras carcaça pá Cadê o psiquiatra? Esses niggas já não me controlam mais Se me verem se afasta, porque tá aberto a bater crianças Desde a infância já era louco, não brincava com brinquedos Já brincava com instrumentos, tipo faca, martelo O meu pai me tinha medo Discutia com os mais velhos Porque eu sou louco Eles falam da minha loucura, mas nunca me deram remédio E do jeito que eu gosto da altura, eu posso lançar-me do prédio Eu sou fogo, não brinca com fogo, se não, isso aqui vira e acende Porque eu sou muito louco Louco, louco Louco, louco, louco Ele falou da minha loucura, mas nunca me deram remédio E do jeito que eu gosto da altura, eu posso lançar-me do prédio Minha namorada ultimamente nem me estressa Porque tá com medo de eu lhe partir a cabeça Nem me tenta, porque eu não bato cem nem noventa Tô a bater nos trinta, nem tô a falar da minha idade Tô malucos como nós, é que o povo gosta mais Vais falar que cantas bem, só porque mandas mensagem Ah, sugar daqui, não é daqui, mandamos aqui Usamos as tuas mensagens e fazemos a tua dama cair Muito logo, vais me ver de novo Naquel show que sou entra quem tá no topo Muito logo, vai me ver de novo Naquel show que sou entra quem tá no topo No topo, no topo Eles falam da minha loucura, mas nunca me deram remédio E do jeito que eu gosto da altura, eu posso lançar-me do prédio Eu sou fogo, não brinca com fogo, se não, isso aqui vira e acende Porque eu sou muito louco, louco Ele falou da minha loucura, mas nunca me deram remédio E do jeito que eu gosto da altura, eu posso lançar-me no prédio Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto